No dia 6 de outubro de 2024, brasileiros que moram nos 5.570 municípios do país vão às urnas escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições de 2024 está marcada para o dia 6 de outubro. Quem quer tirar o seu primeiro título ou regularizar o seu cadastro eleitoral? Vai até o dia 8 de maio de 2024. É só você procurar o foro eleitoral do seu município. O prazo que está consignado no calendário eleitoral é até o dia 8 de maio. As pessoas estão até esse prazo para poder tirar o título, fazer uma transferência, mudar o local de votação. E qual a idade mínima para tirar o título de eleitor? O eleitor pode tirar o título até com 15 anos. A partir de 15 anos ele já pode tirar o título. Só que ele só consegue votar se ele tiver os 16 anos completos até a data do pleito. Então quer dizer que ele com 15 anos já pode tirar o título. Quer dizer, ele já vai completar os 16 anos em dezembro. Então ele não pode votar. É, ele não vai poder votar. Pode tirar o título, mas não vota. No caso, ele completando até antes da eleição, ele pode votar. Isso, ele vota normalmente. Como é que está a procura aqui? A procura nesse período de recesso. A gente teve aberto esse período de 8 às 13 da tarde. Inclusive é o nosso horário que vamos funcionar até janeiro. A procura está sendo bem tranquila. A gente tem um número reduzido de pessoas procurando. E esses horários vão se estender até o mês de maio? Não. Inicialmente o horário que a gente tem definido é janeiro, que é até as 13 horas. E a partir de fevereiro a gente retorna ao nosso horário normal, que é até as 14 horas. Quanto aos plantões, a gente ainda vai aguardar as definições do TRE para saber se próximo ao período que finda o cadastro, se a gente vai ter um plantão maior até as 17 horas. É importante que as pessoas venham se antecipar logo, porque muitas vezes deixam já para o dia 8, já para o dia 8 de maio. É, é o que acontece. A gente observa isso que acontece todo ano eleitoral, é isso. Mas realmente a gente quer reforçar o convite para que as pessoas compareçam em tempo hábil, justamente nesse período que está bem tranquilo e não deixam para acumular as filas nos últimos dias. Às vezes a pessoa deixa para o último dia e na hora não dá para regularizar o título, até mesmo tirar o primeiro título. Exatamente. Acontece. Infelizmente acontece situações porque as filas se acumulam e às vezes a gente não consegue atender todo o pessoal por conta do horário.